Boa noite, Pana. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, viu? Gratidão. Gratidão a você por aceitar o convite no nosso Conversando Abobrinha, que é uma live leve, tranquila, que a gente conversa coisas sérias, brinca um pouquinho. Então, fica à vontade. Olha o pessoal que está chegando. Boa noite. Eu vou pedir para você, Pâmela. Está me escutando bem, direitinho? Está, não é? Sim. Pronto. Eu vou te pedir para se apresentar um pouquinho, dizer de onde você é, onde nasceu, onde mora, o que é estudo, o que é que está fazendo. Aí a gente começa a brincar com algumas perguntas e a gente vai conversando e batendo papo bem legal. Com o pessoal também aqui na live. Vitor de Marans, boa noite. Elmen, Reinaldo, Santos, professora Karina. Então, pode se apresentar, por favor, Pâmela. Fâmela Beatriz, hoje moro em São Paulo, mas sou pernambucana, nasci em Recife, me criei em Bezerros. Eu, por enquanto, continuo sendo estudante, uma profissão que eu amo, enquanto não chega à profissão real que eu quero. E estamos aqui na luta com poesias, romances, escrevendo vários gêneros aí, para o mundo. Que bom, Pâmela. Mas eu fiz um amigo meu disse, uma vez o livro publicado não é mais meu, é do mundo. É verdade. Perfeito. Pô, Pâmela, há quanto tempo você está em São Paulo? Vai fazer cinco anos, 19 de dezembro. Poxa, eu adoro Bezerros, é da família da minha mãe. Ó. Eu gosto muito de Bezerros. Me diz uma coisa, qual é a sua profissão que você espera alguém alcançar, como você falou aí? Por enquanto não chega, qual é a sua pretensão? Auxiliar de necropsia. Poxa, que massa. É difícil, né, a gente ver e alguém falar dessa profissão, mas é interessante. Já começou a estudar, está estudando? Ainda não, mas em breve, quem sabe. Com certeza. Pô, Pâmela, quando foi que tudo começou? De onde vem a inspiração para escrever? Você é muito jovem, mas eu acredito que tenha começado, lógico, mais jovem ainda. Foi muito tempo, era ainda criança, você ainda estava no ventre da sua mãe quando já tinha vontade de escrever. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas dizem isso, né? Eu estava ainda na barriga da minha mãe quando já sentia vontade de escrever. Fala pra mim. Comigo foi um tanto diferente. Em 2015, eu ia fazer 16 anos de idade. Após uma culminância de poesia na escola onde eu cursava o ensino médio, veio a proposta, a minha turma ficou com patativa do Assaré e a poesia Minha Serra, só que a professora disse que tem algo a mais. Eu digo, hum, o que é professora? A Eliane, que lá se chama de gestora, mas é diretora, creio que seja a mesma coisa, diretora, gestora, pediu para fazer uma poesia. Olha, a professora disse, professora, está doida? Não, nunca fiz, não, não dá, não. Aí ela, não sei, se vira aí, a Eliane pediu. Aí foi onde surgiu a primeira poesia, depois de conversar com um amigo. O amigo queria voltar para a ex, e a ex não queria. E daí surgiu a primeira poesia. E hoje estou com mais de 630 poesias autorais. Poxa, que beleza. Parabéns, parabéns mesmo. Não precisa nem eu dizer que eu vou pedir para você declamar essa primeira poesia. Você deve ter ela por aí, né? A primeira da primeira. Tenho ela no meu segundo livro. Oh, maravilha. Mas tem que dar algo com o clamar da chama de amar. Maravilha. Vamos lá, você está com o... Pode, pode declamar para a gente. O que é o amor? O amor, é como uma flor, precisa regar todos os dias para que brote sua cor. Ao olhar no seu olhar, só me trouxe a certeza de que o esplendor do seu sorriso só me traz uma leveza. O amor é bicho de sete cabeças, faz chorar e sorrir sem que a pessoa queira. Só que aí vem a questão, porque me despreza então se seu amor é a minha única solução. E lhe digo algo a mais, é só sua presença que me satisfaz com seu encanto e tudo mais. Amar sem exigir nada em troca. É como ganhar o Oscar daquele que todos os dias te espera e diz, Baby, saiba que eu nasci para te fazer feliz. Que maravilha, Pâmela. Muito bem. Joia. Estamos aqui com Foca, entrando, Mirlene, Sol de Paula, seja bem-vinda, grande poeta, poetisa, Sol de Paula. Que coisa boa, Pâmela. Pâmela, alguém na família também escreve, fora você? E assim, quantos livros você já tem? Não, eu sou a primeira. Na família, o máximo que eu tive foi tocador de sanfona, a base da música. E atualmente escrito, tenho 16 livros, mas publicado tenho três, mês que vem lançando o meu primeiro romance. Criatura de Deus. Sério? Muitos livros, que bom. Menina, já está com tanto livro escrito. Muito joia, é bom mesmo. Maravilha. Eu achava, quando... A tua imagem, para mim, ela está congelada. Eu te escuto, mas não te vejo. Para os demais, como é que está a imagem da gente? Vou ver. A tua imagem está congelada. Espera aí, vou sair e voltar novamente. Vamos ver se vai dar certo. Está massa. Estamos aqui com o Reinaldo Lima. A Pâmela vai voltar. Sumiu, mas volta. Vamos lá, está morando em São Paulo atualmente. Mas é de dizer, nos interiores de Pernambuco. Há cinco anos sai São Paulo. Tão jovem, né? 22 anos, se não me engano. E já com tantos livros. Vou fazer o convite novamente aqui. Oba! Maravilha, Paula. Sim, a gente estava... Estou bem, estou com a quantidade de livros. Parabéns, parabéns mesmo. Aí, na família, o escondeiro, o tocador de viola, e a escritura. Me diz uma coisa, a tua ida para São Paulo foi em função de família, foi para estudar, ou foi para... Porque a gente sabe que o eixo Rio-São Paulo é sempre mais propício para os artistas. Então, foi em função da arte ou foi em função de assuntos particulares? Familiar. Familiar, né? Olha, romancista, contista, o que é que dá mais trabalho fazer? Romance, poema? Você tem alguma preferência? Tem algum método que você utiliza? Para mim? Perdão. Três perguntas em uma. Olha, para mim, o mais complicado foi, sim, criar o romance, porque eu comecei, eu escrevi o romance por causa de um amigo meu, que é escritor em Caruaru, Irã F. R. Braddock, conhecido como Braddock. Ele, pô, poetiza, escreve um romance, tem um concurso da CEP, que é uma editora de Recife. Eu disse que você está doido. Eu só escrevo poema. Ele tenta, poetiza. Aí eu fiz. E deu certo. Deu dois volumes. O primeiro, Fênix da Esperança, que eu vou lançar mês que vem. E o segundo volume, Onde Meus Pés Conseguem Ir. Mas, depois do romance, o que foi mais complicado para mim foi escrever o suspense. Porque eu tive que me empenhar em muita pesquisa sobre o tema que eu abordo, o tema principal do livro. Foi muita pesquisa. Então, romance, para mim, tem muito de mim, de minha vivência, então não foi tão difícil. mas se fosse para dizer, bater o martelo e dizer qual foi o mais complicado para escrever, sem dúvida, suspense. Poxa. Podemos, pode nos presentear com mais algum poema seu? Sim. Esse do livro, indecifravelmente, que leva o título Meu Bem Querer, do livro, indecifravelmente, livro esse, prefaciado por um amigo meu, Recifense, que cantava na banda Arca de Pandora, aí no Recife, mas há uns quatro ou cinco anos foi embora para Portugal, Fred Anjos, e diz assim, Por que às vezes parece complicado poder amar? Por que às vezes parece complicado ser amado? Isso tudo vai depender do seu campo de visão em relação ao seu momento de estado. Dizer que eu amo pode ser repetitivo, mas o que fazer para você é reconhecer todo esse sentimento que só bem me faz e que existe em fazer-me lembrar de você. Sou boba mesmo quando o assunto é tudo o que por você sinto. Meu anjo, meu bem querer, venha tirar-me logo deste sofrer. Será que está disposto a me querer? Ou tenho a certeza de que não sou a pessoa certa para você? Arriscar-se em nome deste amor pode ser caracterizado como aventura daqueles que se entregam por inteiro sem temer coisa alguma. palmas, 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 palmas. Que leveza aí. Tão profundo e ao mesmo tempo leve de se ouvir. Muito bom. Parabéns. Fâmela, você falou aí que alguns amigos impulsionaram, incentivaram assim, faz esse romance, arrisca aí, vai ao concurso. E na infância também é a mesma coisa. A professora, a gestora, falou assim, tem que ter uma poesia, tem que ter isso, tem aquele. Aí eu te pergunto, você tem apoio hoje? Ou já teve e tem apoio dos amigos e da família para escrever, para compor? Ou, de amigos que adquiri durante a carreira literária, sim, sempre. Entendeu? A família vem aquela parte cadê dinheiro que eu não vejo com isso, mas eu sei o que é isso. sempre quando surge um livro novo, pô, que bonita a capa. Esses dias atrás, sábado passado, o meu capista, que ele mora em Afogados da Igazeira, Antônio dos Anjos, que é membro da Academia de Letra de Afogados, me mandou umas capas para escolher do novo livro. Aí eu fui lá, ó, avô, eu acho que você viu uma senhora passando por aqui, foi minha avó, tá? Tá. E o avô, aí eu fui para tentar mostrar ela, ó, essa capa, talvez eu vou escolher essa capa, entendeu? Para ver se ela é... E, graças a Deus, tem que ir aos poucos. É uma senhora de 78 anos, fez há oito dias atrás, então, tem que ir aos poucos. Entendeu? Verdade. Tem que ir devagarzinho, conquistando, mas é isso, faz parte do processo, né? O importante é não desistir, né, Pâmela? Exato. Dela Veloso, Ildo, Michel Navarro, deve ser tudo amigo seu. Entrando. É, isso. Cristiane Valentino. Cristiane Valentino, um abraço para você. Me diz uma coisa, Pâmela, você também faz mensagens, assim, eu vi no seu Instagram algumas mensagens suas e de outras pessoas. Mensagens de incentivo, por texto, costuma fazer, tem livro só sobre isso, mensagens, contas, poesias? Tenho, tenho dois livros, essas mensagens mais meias, reflexivas, só que sem pretensão de lançamento, mas eu tenho sim dois livros. Pode ler algumas para a gente, que são curtinhas, pode ser, se tiver com você aí. Ainda bem que eu deixei o computador ligado aqui na parte documental de todos os livros, pronto. Que massa! você está morrida de todo o material aí, né? Se eu soubesse que você ia pedir, você já tinha aberto, né? Ah, tem nada não. Agora eu já sei que eu sei que é caturbo. Ai, meu Deus, tem que ser o Duque para fazer barulho. Estamos conversando com Pâmela Beatriz, quem não segue ainda, siga a Pâmela Beatriz, né? Com I, mas o nome é Beatriz com E, né? Se Beatriz aí com I, é por causa que para os mais íntimos da família, eu sou Bia. Certo. Eu sou uma desvia. Abri aqui. Massa. Eu vi uma pergunta aqui nos comentários, mas eu não estou encontrando mais de um rapaz para responder. Esqueci também. Eu li a pergunta, mas esqueci. Deixa eu procurar aqui. Se a pessoa lembra qual foi a pergunta, refaça, por favor, porque eu estou encontrando. Porra, gente, se lesa. deixa eu rodar aqui. Achei. Pergunta do Reinaldo Lima. Atualmente, como surgem as inspirações de Pâmela? Achei. Ah, tá. Reinaldo, pode, fica à vontade. Então, depende do meu momento de estado, depende do lugar onde eu estou, com quem eu estou. Então, é muito complicado dizer, entendeu? Se tem algo físico que inspira, assim, não. Entendeu? Vai depender de vários fatores, de como eu estiver, do lugar onde eu estiver, com quem eu estiver. Eu dei uma pausa muito grande em escrever poesia, porque estava me dedicando mais. Os últimos livros que eu escrevi foi livro de poesia em homenagem a Bezerro. Aí fiz o suspense ambientado também em Bezerro, em Pernambuco. Aí depois fiz um cordel para um concurso em Caruaru. Então, nesses três últimos trabalhos, que foram os três últimos agora, eu dei uma pausa em poesia, mas estou retornando aos poucos. Marcos, vamos refletir algumas mensagens. Vou ler aqui a primeira do livro Os Pensamentos de um Singelo Alguém que diz assim, uma opção, Quero que você venha reconhecer o seu valor e que és único ou única, sem esquecer que seu próximo é uno e merece respeito. Aprenda que tu não és inferior e nem menos que ninguém. Saiba enxergar onde és valorizado ou valorizada ou não. Seja onde estáis sendo bem aceito ou também não. e saiba sair dos lugares onde és mera opção com classe. E se aconchegue com amor, carinho e honra onde é sempre privilegiado ou privilegiada. com um sorriso ou atenção, escolha ser sempre lembrança boa na memória de alguém. Mesmo que esse alguém não foi bondoso contigo, pague mal sempre com bem. Massa! São coisas tão simples, né? Que a gente esquece no dia a dia, né? No nosso corre-corre de vida, né? ajuntado e a gente esquece tantas coisas simples que fazem tão bem. Muito bom. Claudio Bonfaz, boa noite, seja bem-vindo. Sub-Tiago. Que bom, que bonito. Vamos fazer uma brincadeirinha rápida que eu chamo Bate a Bobrinha. É aquelas perguntas rápidas com respostas rápidas. Se você achar que deve justificar alguma resposta, você responde, justifica, sem problema. Mas, normalmente, a resposta é com uma palavra ou uma frase. Tá certo? Vamos brincar um pouquinho? É o Bate a Bobrinha. É simples. Eu te pergunto uma cor. Vermelho. Um país. Meu amado Brasil. Fico aborrecida quando? Nossa. É que te aborrece. Mas, um deles é quando alguém fala mal de alguma das minhas obras. Sem analisar ele. Falar mal do que eu escrevo. Uma música. dentro no litoral, legião urbana. Praia ou campo? Campo. Frio ou calor? Frio. Sempre, sem dúvida. Gato ou cachorro? Gato. o que é que te faz feliz? Nossa. O que me faz feliz? São tantas... é só uma resposta mesmo? Não, é uma das coisas... A minha crença no Deus do cristianismo e segundo a família. Mas, já que é uma, Deus. Massa. Perfeito. Tudo bem. Televisão ou leitura? Eu tô mais pra filme, mais como a questão é televisão. É, televisão. Uma lembrança agradável. Nossa, uma lembrança que eu tenho. A história é longa, mas pra encurtar foi quando um amigo meu comprou a primeira edição do meu primeiro livro que foi nessa primeira edição. ele mora em Bezerro. Ele pegou Covid e se entregou achando que ia morrer. Eu disse, você não vai morrer não, você vai ainda ler meu livro. Moral da história, ele leu meu livro internado no hospital de campanha em Bezerro e quando teve alta, a primeira pessoa que ele mandou mensagem foi pra mim dizendo que o meu livro enquanto ele tava internado se recuperando, meu livro ajudou ele em muitas coisas, principalmente de como tratar as pessoas, de como mudar em si mesmo. Então, isso é uma coisa que me marcou que até hoje eu não consigo esquecer. Tem que ser aplaudido com certeza é isso, Pamela. Nesse momento que eu reconheci que o que eu escrevia não era só pra mim. Poderia trocar outras vidas e mudar alguém por aí. Que coisa boa, bonita e é o valor, não é? Não se trata de preço do livro, se trata do valor, não é? É diferente. muito diferente. Que bom, parabéns. 2021 foi? Importante. 2022 está sendo? eu acho mais pode dizer. Suas caras e bocas suas caras e bocas são ótimas. Maravilha. 2022 está sendo de aprendizado. Casa ou apartamento? Casa, sem dúvida. Uma comida? comida? Uma comida? Eu sou louca por cuscuz. Eu gosto muito. Ficar em casa ou passear? Eu gosto de ficar em casa. cama ou rede? Cama. Passo mal em rede, então não vira. Uma fruta? Manga. Família é? Pilar. Carnaval é? Desnecessário para mim, mas respeito quem curte. Vacina é? Necessário e essencial. Avião ou ônibus? Eu, eu, avião, eu estudo abaixo o relatório do CENIPA, então aviação comercial, meu xodó. Sua maior qualidade é? nossa, qualidade. Não vê bondade em tudo e muitas das vezes isso me prejudica. Beleza, essa primeira brincadeira acabou. Obrigado. Maravilha, Pamela. Você já participou, Pamela, de alguns festivais de coisinhas? Já viajou para outros estados ou país? Para outros estados já, né? Você está em São Paulo. É, mas foi para morar. Em 2020 que eu me tornei escritora sem querer querendo por aqui. Você passou, então, a pandemia aí, aproveitou esse período de pandemia para descrever mais? Em 2020, participei de um concurso na pandemia e eu fiquei entre os 15 finalistas. Esse é da Amalbi, Associação do Movimento Artístico e Literário de Bezerros. Entendeu? Então, o projeto... O máximo que eu participei assim, em época de pandemia, fiz poesias, fiz, mas o máximo que eu participei de algo assim que me marcou e me deu amizades foi essa menina aqui. O escritor de Bezerro, dois do Ceará e eu e mais uma moça daqui de São Paulo. como fazer para adquirir seus livros, Pamela? Eu sei que tem um clube dos poetas, na bio do seu Instagram tem mais informações, mas de qual é a editora? Eu estou de forma independente no clube de autores. Certo. Então, lá a gente encontra seus livros lançados. Sim. Para adquirir. Você gosta de livros virtuais ou prefere livros palpáveis? Olha, no clube de autores, ele é vinculado com o estante virtual, você pode achar na Amazon o estante virtual. Tem ambas opções, físico ou e-book, mas eu prefiro físico. Olha, 99% do escritor, de quem escreve, de quem conta romance, prefere ele físico. Eu acho isso fantástico. Vamos de mais do que você quiser, poesia, conto, romance, trecho, você fica à vontade para falar para a gente. Vou declamar agora a poesia que me consagrou uma das finalistas do livro Sentimentos da Pandemia, que diz assim, o vírus maligno global. A distância de quem tanto queremos ao lado é necessário manter para a doença deter. A saudade do abraço, do aperto de mão, do beijo molhado é algo que faz o coração penar e a mente enlouquecer. Esse vírus maligno global veio para todos testar, mexendo em todas as áreas humanas existentes. desemprego, fome, dívida e frustração. A população se encontra no caos iminente. Essa praga é um novo de uma moléstia já existente, mas dessa vez tantas vidas dizimou e família dilacerou. Não faça piada de algo tão sério, seja pespicaz e compadeça do próximo em todos os sentidos que o cercou. Cuidar de si é preservar os outros lá fora, é trazer a esperança que tudo vai passar, dependente do que noticiar não fique amedrontado que juntos novamente em breve iremos estar. Não queremos que nenhum dos nossos venha a faltar, nem a escassez queremos em nossa moradia, unir em generosidade principalmente fé. Logo, tudo será relatos de momento de agonia. Amém. Amém, amém, amém. Só abre um parênteses aqui rapidamente, tem a parte da poesia, não queremos que nenhum dos nossos venha a faltar. Felizmente, ano passado, eu perdi duas pessoas. Quando eu fiz a poesia, felizmente, eu não tinha perdido ninguém. Mas, dia 3 de abril, eu perdi um irmão da poesia, da escrita, nascida em Bezerro, Célio Lima, um filopoeta, anarquista, um excelente escritor. Fez a faculdade de filosofia pela UFPS, se eu não me engano, em Recife, mas era um escritor só. E, dia 21 de abril, 18 dias depois desse meu amigo, perdi minha tia, ambos, para a Covid. Então... É, meus sentimentos, e, onde quer que eles estejam, estão de volta à casa do pai, olhando para você e olhando para todos. com certeza, em algum lugar eles estão. Venha. São duas perguntas em uma, mais ou menos. Quando você está escrevendo, no momento que você está inspirada, escrevendo algo, o que é que te faz mais feliz e o que é que te deixa mais triste? O que me deixa feliz é terminar. Entendeu? Encontrar as ideias corretas, ter coerência no começo, no meio e no fim. E o que me deixa mais triste é quando eu começo uma poesia e acabo perdendo a inspiração e tento voltar dias ou um mês depois, infelizmente, não consegui mais finalizar. Vou concluir de forma coerente. Valeu. Pamela, já tentou fazer alguma música? Boa. Esses dias, dias seis, eu fui fazer um exame, uma endoscopia e encontrei uma moça que estava com o irmão dela, que era acompanhante do irmão dela. E o irmão dela fez gracinha. Pô, a menina é observadora, a menina deve ser inteligente. Eu digo, é, posso ser inteligente, sou escritora. Está vendo? Eu sabia que a menina tinha alguma coisa especial. Ela comentou comigo, ó, você escreve poesias, aí como o meu WhatsApp é comercial e tem os meus livros, mostrei para ela a capa, ela disse, pô, tem meu esposo, ele é compositor. e vou falar dele para você, ou, perdão, vou falar dele, vou falar para ele de você, que você escreve, e ele consegue transformar poemas em música. Tenta falar com ele para resumir. Então, eu estou para fazer uma poesia e quem sabe ele conseguir musicar ela e a gente dividir essa letra com parceria com o Wagner aqui de São Paulo. Que coisa boa. Olha aí, está vendo? Sempre, nada é em vão, nada é o acaso, tudo tem um propósito, tudo tem uma hora de acontecer, tudo tem uma razão. Então, da mesma forma que surgiu essa primeira razão lá atrás, quando você ainda estudava, que pediram para fazer uma apresentação, uma poesia, depois surgiu um amigo que diz assim, faz um romance, participa de concurso. Agora, recentemente, está surgindo a pessoa assim, olha, vamos tentar fazer uma música e por aí vai. E quem sabe, quem sabe, chega uma música toque. Eu vou contar para você uma coisa rapidamente aqui, se não for... Não, a live é toda sua, o tempo é todo seu. Contem a... Eu... meu segundo romance, eu trago dois colegas meus como personagem, eles são casados. E ele é... Ele teve a ideia de trazer para a banda dele na viola uma guitarra, que é uma viola caipira num corpo de guitarra. E eu trouxe eles como personagens do livro e eu tive a ideia, infelizmente, não está aqui, o livro que eu usei como música. Eu trouxe a ideia de trazer bandas daí de Pernambuco, que são de pessoas próximas a mim, uma música que case com alguns livros meus. Então, um artista de bezerros que faz caricatura, vai fazer uma caricatura referente ou à banda ou à música, um QR Code que leva o link da banda para o link no YouTube em um trecho da música. Alguns amigos meus apoiaram ele com a banda na viola, Matala na Mão Jaiminho também aceitou. Vamos ter Austra Jand de Jabotão dos Guararacos também em algum livro. Vamos ter Paco e Viasati. Então, tem alguns amigos aí próximos que são músicos que aceitaram, acharam a proposta boa. Então, pouca gente sabia disso, só esses amigos. Já vou passar aqui logo. Olha aí. A live começou na abobrinha dando spoiler. Está vendo? Alguns livros meus vão aí com bandas perdão, de pernambucanas, claro. vai ter músicos aí, umas músicas para você curtir com músicas que tem baseado no tema do livro. Um projeto surgiu assim na cabeça enquanto eu escrevia, enquanto eu fazia revisão do meu romance atual agora. Está dando certo. vai dar certo, já deu. O Helme escreve aqui, como escritor digo com toda certeza o livro físico é insubstituível. O e-book é apenas uma forma digital inovada para expressar a ideia, mas a textualização física é deliciosa. Tem cheiro. Olha, romance. É por isso. É escrito mesmo. Tem cheiro e tem, né? Eu não sei se você tem essa mania de abrir um livro novo e cheirar. Eu tenho. Abrir um livro novo e cheirar. Não, eu acho bacana. Eu não lembro do seu cheiro, mas eu acho bacana. Essa loucura você não faz não, né? Olha, eu tenho umas manias, mas eu acho que todo leitor tem. Então, não é só eu. Entendeu? Não gosto de emprestar. Eu emprestei uma vez e meu livro veio de uma forma que eu digo meu, meu coração. Olha, a gente só se arrepende quando empresta de CD, livro, tem certas coisas que não dá para... Não é da sua época, mas era da minha, que eu sou jovem mais tempo que você. Os vinis, né? Os vinis, né? Tem um músico aí de Recife chamado Canibal, do Devoto. Ele tem um acervo de vinil que eu digo que eu digo meu Deus, eu sou louca para ter uma vitrola, né? Eu tenho eu vou fazer 23 anos em julho, mas eu tenho um espírito meio antigo. Meu sonho fazer coleção de vinil. E é bonito mesmo o que coleciona. Na época, eu já tive muitos para escutar, porque não tinha CD, não tinha DVD, não tinha computador direito, essas corretoras, era vitrola mesmo, né? Mas era fantástico. E pense numa coisa que eu toda vez me arrependi era quando emprestava. Eu sempre voltava arranhado. Você faz lives ou já fez? Ou de vez em quando faz? Porque eu vi alguma coisa no teu Instagram em março alguma live que você fez, não foi? Eu fiz uma live primeiro fazendo o lançamento virtual desse livro que eu lancei em janeiro do ano passado. Massa. Aí eu fiz uma fazendo o lançamento dessa que eu publiquei para venda em outubro, se não me falha a memória, do ano passado. Aí a última live que eu fiz foi lendo algumas, declamando algumas poesias do meu livro que eu abordo temas sociais, sangrar, o ecoar do grito dos excluídos. Foi uma das últimas lá. Foi a última live que eu fiz. Não costumo fazer sempre, não. Eu acho que eu não levo jeito, mas estou aprendendo. Leva, insiste nisso, faz uma por semana, começa uma por semana, ou duas por mês, mantém uma rotina e logo vai... É interessante. Vai divulgando o teu trabalho também. Muito massa. O que é que vem mais para a gente de presente? Já que eu falei desse livro, vem a poesia Meu Lado Marginal. Estou à margem de uma sociedade doente que se vende formigalhas demente. Estou diante de uma geração vulgar que o seu corpo só fazem comercializar. Estou vivendo uma era digital que só revela o que é superficial. Meu lado marginal é diferente, exalo música, poesia e até repente. Não irei negar a minha sina. sou pobre me inscrita navalha sinta a adrenalina. Opa, a palavra papanguarde lembra o quê? Bezerro, delícia da minha terra? O meu livro que eu fiz poética em homenagem a essa cidade que me conservou como poes a bezerros. Lembra Carlos? O Carlos que por sinal te mandou um abraço. Diga a Rony que eu mandei um abraço. Eu digo, tá, eu estranho, eu digo, você conhece ele? Conheço. Eu fiz uma live com ele no carnaval e digo, hum, vai escutar, menino. Carlos é gente finíssima e ele mora aqui em Olinda. Eu moro em Olinda também. Eu não sabia. Eu soube na live que ele morava em Olinda e todo final de semana ele está em Bezerros. Eu fiquei sabendo depois que eu fiquei, quando eu fui pesquisar várias coisas para fazer esse livro, eu fui pesquisando várias coisas e eu tinha alguns acervos aqui nas minhas partas. Eu tinha várias coisas falando sobre o Bezerro, sobre a história do Bezerro, comércio, entre tal. Eu sabia que Bezerro tinha companhia de dança, mas não sabia o que eram duas, que é o Poc Popular, o Milady e Papango Arte com o Carlos. Aí eu fui, pesquisei no Instagram para saber que eram os dois, se eles me davam o direito para falar deles, das companhias deles, no livro. Eles autorizaram e a amizade mais forte ficou com o Carlos. Claro, claro que pode. Aí eu tenho o WhatsApp dele, privado, aí hoje eu mandei a chamada da live que estamos agora, aí eu conheço ele, eu digo, pode deixar, manda um abraço. Que massa, que massa. eu tenho um livrinho aqui na minha mão que é uma agenda que todos os dias tem uma pergunta diferente. Aí eu brinco com o convidado, com a convidada, para o dia de hoje fazer a pergunta que está no livro, na agenda. Então, eu não vi ainda a pergunta de hoje. Aí a data de hoje, dia 27 de abril, vamos ver se eu posso dizer qual é a pergunta. Deixa eu ver. É, vamos lá, vou fazer a pergunta do dia de hoje. Que tipo de pessoa você é? O tipo está entre parênteses, viu? que tipo de pessoa eu sou? Sou aquela pessoa que tenta crescer o máximo possível através dos desafios e aprender com eles todos os dias, por mais que me doa, por mais que seja complicado aos olhos físicos, fortalece. Congelou. Descongelou. Ah, eu congelei? Então, você não ouviu minha resposta. Eu vi até a parte aos olhos físicos. Que aos olhos físicos parece complicado, mas pela fé que eu professo, eu sei que tudo posso naquele aqui no Porto Alegre. Perfeito. Você gostaria de escolher uma data especial para a gente ver que pergunta cai? Eu nasci em 20, veja dia 20, 20 do mês passado? Pode ser? Pode, 20 de março. Vamos ver o que é que tem aqui. Veja que coincidência. Qual foi o último livro que você leu? O último livro que eu li? Eita! Espera aí que eu vou lembrar. Calma. Eu não vejo como coincidência, tudo é uma... Ah, o último livro que eu li foi de um amigo meu, José Inácio, que por sinal ele mora, eu acho, em Olinda. José Inácio. Mais conhecido como Santo Serafim. Ele é um escritor top, porque é um colega que ficou um irmão, não. Mas é uma pessoa incrível. Ele me deu dois livros dele. The Dog e Carne Fresca. Os dois são excelentes. O último que eu li assim, que eu me recordo mesmo, pela ordem, eu li o primeiro Carne Fresca e o segundo The Dog. Então, o último livro assim mesmo que eu li começo, meio e fim, foi o The Dog do José Inácio. Vou até procurar, então, ele por aqui para conversar, fazer uma live, se ele topar. É José Inácio? Isso. Vou procurá-la sim. Fábila, como você define o sucesso? Defino o sucesso como... Tem vários lados da moeda, mas o segredo dela é o quê? A persistência, a fé, independente de crença, porque cada um tem o direito de ter o seu, de seguir o quê. Entendeu? Acho que o segredo do sucesso é você estar ao lado de pessoas que te motive, mas que também te puxa a orelha quando for necessário. Maravilha. Entendeu? Vou te fazer uma pergunta agora e depois a gente ouve mais alguma coisa assim. Veja bem, se você pudesse escolher um objeto do seu quarto para levar para toda a eternidade, você teria o direito de escolher apenas um objeto para levar para a eternidade. Que objeto seria esse? até o óculos você tirou, agora foi óculos. que emocionou, a resposta que passou pela cabeça aqui emocionou. Se for considerado um objeto, algo que eu queria levar para toda a eternidade, é o diário da minha falecida mãe. Esse diário pode ser considerado um objeto, né? Se não, eu posso trocar. pode, claro que pode. Mais do que um objeto, né? É muito mais importante do que um objeto. Desculpa aí, a emoção é que... Fica tranquila, sem problema. Faz tempo que ela partiu? 17 dias antes de eu completar um ano. Então, vai fazer 22 anos da morte dela. 17, ela morreu dia 3 de julho de 2000 e dia 20 de julho é meu aniversário. Eu ia fazer meu primeiro aniversário em 20 de julho de 2000. Ok. Você gosta, costuma ler mais de um... Assim, eu falei que ia fazer uma pergunta e depois você... Eu vou fazer só mais uma para a gente te escutar novamente. Você gosta de ler... Você lê livro mais de um livro de por vez ou você é aquela que só lê o livro e só começa outro quando acaba outro? Não. Só leio um. Só leio um. Não consigo, não. Pode parecer estranho, mas, de fato, não consigo. Não, é normal. Tranquilo. Vamos de poesia. Poesia do meu primeiro livro diz assim... Meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis estão em cada esquina fazendo seu trabalho. Por mais humilde que seja, de sol a sol dão o seu melhor. Mas o medo existe em seu olhar ao sair de seu lar. Porém, eles não sabem se podem com vida ao aconchego retornar. Se possível for, trabalham em múltiplas funções. Com pouco dinheiro, não falta o sustento da sua família. Educam seus filhos lhe preparando a ser um bom cidadão. Em certos momentos, a vida lhe pega de surpresa e há superação. A esperança de que tudo um dia poderá se transformar e ao mundo revelar a sua garra fosse determinação. É exemplo de honestidade e em seus dias é muito guerreiro. Em meio a fome, dor e desprezo, enfrenta o mundo inteiro. Pamela, por que? Qual a tua opinião? Por que o brasileiro lê tão pouco? Olha, eu, minha avó é analfabeta, então eu me criei com ela. E, graças a Deus, ela nunca deixou faltar nada dentro de casa e muito menos escudo pra mim. Entendeu? Então, acho que por muitas das vezes foi a falta de incentivo dentro de casa e agora com essa tecnologia mega avançada, celulares de última geração, tablet e tal, eu acho que os pais... Ah, exemplo, vamos dar um exemplo. Eu tenho três priminhas. Uma vai fazer seis anos, a outra vai fazer três e a mais nova vai fazer dois meses. para os pais tomem. Tomem o celular. Entendeu? Minha prima de quase seis anos joga um jogo chamado Roblox, que eu não faço ideia que jogo é esse. Entendeu? Nem eu. Nem eu. Eu só conheço porque eu já vi ela algumas vezes jogando do meu lado. então eu acho que essa nova geração, essa nova remessa de geração possa ter um incentivo na escola, mas que deveria ser muito bem incentivado a princípio em casa, pelos pais, principalmente deixando essa tecnologia de lado e dando esse privilégio que nem vocês falaram do cheiro das páginas de um livro. Então, para mim, um dos motivos é a falta de incentivo dentro de casa. Um dos, que a gente sabe que não é só esse. Perfeito, Fabrana. O que você fala para quem está começando agora a escrever seu primeiro livro, tentando, começando, ter vontade, qual conselho você daria para essas pessoas que estão iniciando? A princípio, quando eu conheci a pessoa que fez a edição desse meu primeiro livro, da primeira edição, a pessoa bora publicar seu livro, eu dizia não, não posso, não quero, não tenho dinheiro, eu sempre coloquei publico de um pesquisa. Ah, não posso, não devo, até que em 2019 eu fui para Pernambuco a via de passeio e quando eu voltei ele me impressionou e disse, você tem três dias para me mandar o título do livro e o nome de como você quer ser o nome no livro. Você está doido? O nome dele é Luiz, mas artisticamente ele é conhecido como Lucarocas, de Fortaleza, Ceará, da editora Edilual. E eu estava fazendo o curso de inglês e o meu professor da época, a gente brincando lá na turma, eu falei que eu escrevia poesia. Aí ele, olha, eu escrevo algumas coisas também. E fui além, quando cheguei em casa fui pesquisar essa página que ele escrevia poesia e dali eu tirei a inspiração para fazer uma página para postar minhas poesias. Aí ali surgiu a alma na essência da poesia. Aí quando ele pediu eu tirei o print e ele, por que não a poesia na essência da alma? Ele só trocou a ordem. E mandei as poesias, se eu não me engano eu mandei em torno de 50 poesias, nesse livro se eu não me engano tem 47 ou é 48. A segunda edição dele é essa aqui. A segunda edição dele já está numa capa mais ele me deu oportunidade aí em 2020 como eu comprava meus exemplares e revendia por mim mesmo aí tem um amigo meu chamado Lunas de Carvalho ele é escritor poeta e contista também tem três livros um de poesia e dois contos ele, Pamela seja muito grato o que Luiz fez por você mas tem tal sabor sozinha tenta editar teu livro por ti publica por você eu digo como eu vou fazer isso se eu não sei porque quem fez toda a edição todo o trabalho foi ele entendeu? Foi o Luiz aí eu fui aprendendo fui tirando dúvida com esse meu amigo Lunas trabalha inclusive abrindo parênteses aqui em Bezerros vai ter a primeira feira literária mês que vem idealizado por esse Lunas com o bistrô do Matuto que faz parte que é dele então meu Bezerro vai ter a primeira feira literária que coisa mais aí aí eu tirei algumas dúvidas com ele não tem como fazer parada avô tem problema não minha avó desprogramou a TV só isso e atrapalhou o meu raciocínio aqui coisas de live ao vivo é isso mesmo aí eu digo e agora Lunas aí algumas dúvidas eu tirei com ele e por fim fiz toda todo esse livro aqui sozinho a princípio eu tinha feito ele com 140 páginas só que Jimmy Marconi de Bezerro também que é um artista ele é artista plástico ele é escritor ele é diagramador bibliotecário em Bezerros também ele Pamela um livro de poesia que 140 páginas é morto diminui aí ele que fez a diagramação desse livro aí dividi em dois trazendo o Conclamar da Chama de Amar e Indecifravelmente aí eu dividi em dois e de lá pra cá depois eu só fui escrevendo aprendi encontrei Antônio dos Anjos que mora em Afogados da Igazeira que faz hoje ele faz capa diagramação tudo pra mim é estamos nessa parceria ele fez a capa ele Antônio dos Anjos fez a capa da segunda edição e essa capa e agora do romance que eu vou lançar mesmo bem esse aqui quem fez essa capa foi a pessoa que fez a primeira edição do meu primeiro livro então estamos aí então o que eu digo pra quem tá começando a escrever não vai ser fácil é árduo é cansativo dependendo do tema que você escolhe exige muita pesquisa muita gente vai dizer que você tá tá gastando dinheiro de onde não tem entendeu uma coisa que eu aprendi com a minha avó é você andar com dois tipos de saquetel um do bolso costurado e outro do bolso rasgado as coisas que você ouvir boa você guarda no saquetel com o bolso costurado e as que não acrescenta você põe no bolso rasgado porque entra e fica fora então se você quer seguir na profissão de escritor faça de tudo pra não se contaminar com palavras vãs com isso e aquilo entendeu tenta focar num gênero que você consiga que você tem um certo domínio e vai em frente e também tem que ter muito cascai porque é muito trabalho é caro ó Pamela a gente já está se aproximando já passou um pouquinho de uma hora um minuto o chante passa né mas eu tenho ainda duas perguntinhas e ainda queria escutar mais poesia então tu vai de poesia e depois eu faço as duas perguntas e a gente encerra a ponta poesia melhor né manda uma pra gente depois eu faço duas perguntas e a gente encerra com mais poesia obrigado no começo da live eu falei que eu sou apaixonada pela área de ciências mortuárias e pretendo ser trabalhar na área de auxiliar de necropsia e eu fiz o meu livro beleza além da vida verse de sensação permanente que eu abordo esse tema da morte livro esse que foi passeado pelo amigo José Inácio que eu falei anteriormente e eu queria declamar uma poesia desse livro se possível claro eu encontrar a poesia esse livro ele vai trazer cada poesia uma caricatura referente a poesia gosto de inovar nesse stream aí o stream é muito bom a poesia enterre-me quando eu morrer não me conte a quem mal me quer não fale pra quem me abandonou e nem pra quem a sede não saciou quero que me enterre na minha cidade onde revelei minha adolescência e vaidade numa lápide diga aqui já és uma poetisa que da vida levou muita pisa mas com fé tudo enfrentou e até o coisa ruim aperreou que onda maravilha eu tenho duas duas perguntinhas bem rápidas a primeira é você acabou de citar novamente aí sua futura profissão auxiliar necropsia aí eu te pergunto se escrever livros poesias romances enfim isso que você faz tão bem desse retorno financeiro desejável você manteria a ideia de ser essa profissional do futuro ou se contentaria com em ser uma poetisa e romancista escritura olha desde criança eu sempre tive uma curiosidade quando eu ia a velórios o que que fez aquela pessoa chegar aquele estágio fúnebre lá depois que eu adquiri como diz como diz os mais velhos quando eu me entendi por gente e descobri que existe a área de ciências mortuárias que abrange seis áreas da morte como auxiliar de necropsia sanatopraxia papiloscopia reconstrução facial e a necromaquiagem e o agenciamento numerário por isso que eu conheci essa área eu vi que minha paixão não poderia ficar só numa paixão num mero conhecimento e que poderia assim exercer então mesmo se fosse tão rentável nos livros acho sim que eu não ficaria só nos livros porque uma hora a inspiração acaba entendeu então ter uma profissão fixo ali é interessante então não não teria só os livros uma segunda profissão é importante mas será será que tem uma hora que acaba a inspiração eu estou perguntando isso porque eu conheço uma pessoa que já tem oitenta e poucos anos e ainda está escrevendo incrível boa é raro mas não vai de pessoa para pessoa né meu amigo escritor de Caruaru que eu falei anteriormente Irã F.R. Brandoc mais conhecido como Brandoc eu falei para ele ah não vou escrever mais não aí ele perguntou para mim por que está sem inspiração eu digo depois de 16 livros velho por que que eu arrumo mais inspiração da onde entendeu mas depende do momento de como a pessoa esteja olha tem uma pessoa muito especial aqui na live que é uma comadre minha de Nairam seja bem-vinda de Nairam já tem o tempo que você entrou eu vi é gosto muito de poesia então vou pedir para a Pâmela é declamar mais uma poesia aí eu faço aquela outra segunda pergunta e a gente encerra com outra pedida pronto agora fechou sabemos que Bezerros a gente tem dois patrimônios vivos de Pernambuco que é J. Borges foi tombado em 2005 e Lula Vassoureiro que foi tombado se eu não me engano em 2013 e que é quem faz as máscaras né do Papamu eu fiz um livro Bezerros Delícia da Minha Terra e abordo várias coisas quase tudo de Bezerro se falar de tudo também é muita coisa é Bezerro a gente acha que não mas Bezerro tem muita coisa tem tem muita entendeu eu fiquei feliz em saber que em Bezerro só existe três local que aborda o artesanato centro de artesanato um é Bezerro e se eu não me engano é Recife Olinda então somos privilegiados de ter verdade esse Bezerro e Bezerro mas a gente tem uma banda centenária chamada banda Cônigo Alexandre que por sinal eu estudei na escola que leva o mesmo nome lá na quinta série já tem uns anos entendeu então são coisas que a gente voltamos para mim tirar uma foto sua diz assim meu Pernambuco um ar que nos inspira a viver um viver que nos contagia por inteiro meu Pernambuco manto sagrado a qual eu me encaixo estou encantado o céu aberto está e as boas-vindas me dá corro logo para o meu aconchego é lá meu lugar uma adrenalina toma conta do meu existir nos braços só acolhida um simples sorrir eu não sei como dizer o que me faz te amar e te querer a tranquilidade faz de farfura na mesa o cuspuz e a macaxeira e o compartilhar a vida aqui é mesmo boa e cada dia vem me cativar as pessoas não precisam se conhecer para cumprimentar as conhecidas e a euforia na certa conversa e sorrir a simplicidade aqui enaltece a alma não duvide que aqui todos merecem uma salva de palmas eu sei e te digo meu coração pertence a esse estado sou filha de um pernambucano e neta de uma lagoana não há que me afaste do lugar onde nasci é aqui que me encontro com a beleza encantadora o sorriso é grande nesse paraíso onde estou se falar mal tu defendo com todo furor lugar melhor não existirá onde a liberdade em tudo te encanta e você sai feliz de verdade poesia meu pernambuco está no livro bezerros delícias da minha terra maravilha Pamela para deixar você descontar para deixar você descontar queria te mostrar uma coisa vamos ver se dá tempo mas pode falar enquanto isso eu vou te fazer uma pergunta que eu lembrei quando você falou do objeto se fosse um objeto de diário livre não saberia como fazer de repente pode ser que futuramente fica a ideia na verdade mas posso pensar no caso não é? eu acho que seria bom surgiu esse pensamento na hora que você falou aí eu guardei para te perguntar Rita Nascimento minha mentora querida boa noite seja bem-vindo bem-vinda já chegou já no finalzinho mas vai escutar mais uma bela poesia mas eu espero viu Pamela não tem problema não a gente tem tempo aí Vina Irã Edivaldo obrigado professora Karina obrigado professora Karina se situa na pauta vem nas gavetas aí professora Karina adoro as caras e bocas eu tento não fazer ah mas fica muito natural muito tranquilo Cristiane Ferreira seja bem-vinda olha a Rita já está dizendo lindos que coisa boa maravilhosa Sérgio Roberto boa noite quando você quiser está aguardando chegar né vai de poesia enquanto chega não é uma poesia é uma letra de uma música não é minha é composição de Lenine Paulo César Pinheiro e está no meu livro certo é uma música que eu conheci assim e tem tudo a ver com meu Pernambuco eu acho que alguém pode conhecer e diz assim sou o coração do folclore nordestino sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá sou um boneco do mestre vitalino dançando uma ciranda em Itamaracá eu sou verso de Carlos Penafilho um frelo de capiba ao som da orquestra armorial sou capibaribe um livro de João Cabral sou mamulengo de São Bentudo Una vindo no baque solto do Maracatura eu sou um alto de Ariano Suassuna no meio da feira de Caruaru sou frecaneca do pastorio do Faceta levando a flor de Lira para Nova Jerusalém sou Luiz Gonzaga eu sou do Mangue também eu sou mameluco sou de Casa Forte sou de Pernambuco eu sou Leão do Norte uma música que eu aprendi a gostar é lindíssima essa letra música é uma poesia é uma verdadeira poesia sou de Pernambuco sou de Casa Forte sou de Mameluco sou do Leão do Norte é muito massa é muito conhecida toca muito no período do Carnaval o ritmo dela seu amigo ficaria mais ou menos sou mameluco sou de Casa Forte sou de Pernambuco eu sou Leão do Norte exatamente lindíssima lindíssima mesmo você tem algo mais para nos presentear para a gente encerrar mas antes de encerrar eu quero agradecer muito você ter se disposto a fazer essa live com a gente aceitar o convite obrigado por sua simpatia obrigado por sua inteligência obrigado pelas caras e bocas que me deixaram super natural eu acho que minha avó não encontrou o que eu queria mostrar dá um tempinho mais quer ir pegar será que dá tempo dá espero a gente espera enquanto isso eu vou agradecer aos presentes Reinaldo Beto Eulina Ferraz grande abraço Eulina a gente já está passando de uma horinha mas foi ficando tão bom foi chegando uma poesia atrás da outra e foi envolvendo grande Lenine que ela acabou de ler a letra da música de Lenine quem não segue a Pambiatriz está aí o Instagram Pambiatriz com ele mesmo tudo junto Pambiatriz é uma jovem de 22 anos já com 3, 4 livros lançados tem mais de 10 amigas serem lançados é romancista poeta escritora olha deu tempo está vendo estava falando de você falando bem que bom não é eu queria eu queria eu queria declamar uma poesia deixa eu encontrá-lo aqui página 57 está no meu livro simples e complexo eu ainda estava trabalhando antes que chegou agora não tem problema não e a live eu lembro que ela fica salva no Instagram no YouTube sem querer eu amassei mas chegou hoje essa coisinha aqui olha passaporte de Pernambuco para a gente conhecer lugares viva Pernambuco é parece mesmo de verdade é muito legal esse passaporte eu ganhei do Oxente Taipronto de Caruaru da Isabel Santos trabalha com turismo de Pernambuco só que ela é de Caruaru certo é fantástico passaporte Pernambuco é uma honra ter ganhei ele aí sem querer amassei mas vou arrumar fiquei triste quando vi amassado sem querer mas daqui está aqui olha desamassou já a Rita falou apoio eu também quero um passaporte desse vamos para o desciar Rita nesse momento vamos sim se eu não me engano quem for a bezerra e passar por Jocabost se eu não me engano ele carimba também esse QR Code aqui leva aí explica várias cidades e o que tem para visitar em cada lugar de lá gostei é muito massa muito massa a poesia do meu livro simples e complexo a poesia com a frase entre aspas quanto mais intenso e despudorado melhor foi uma frase do Célio Lima meu amigo aí que eu comentei anteriormente que faleceu de covid e o livro esse meu livro eu me inspirei no livro dele sem ninguém entendeu e a poesia diz assim sei onde devo estar onde devo pisar o que compartilhar e onde se entregar quanto mais intenso e despudorado melhor exalarei uma vontade de potência e temor ao me entregar ao seu desejo de amor na ardência pelo teu corpo sem fim quero me expor negócio de cabo a rabo numa posição animal neste ato bastante envolvente e carnal domine a parada toda imoral não vai e vem sensual na voluptuosidade frenético não tapa o puxão de cabelo erótico encaixa perfeitamente com um sorriso sátirico nesse descomunal moroço deixa-me eufórico então resumindo pelo que a gente pode presumir hoje poeticamente e literariamente eu navego por vários temas por aí verdade isso é bom a gente trouxe um leque de opções de gostos diferentes de áreas que você fez com maestria fez muito bem as poesias os poemas os versos muito muito bom mesmo quer mais algum pra gente ser rápido o povo tá chegando ah e sobre o passaporte que falaram aí depois eu também quero um passaporte a Rita depois você procura o Oxente tá e pronto viaja e ver com ela como é que consegue e ela tá dizendo assim ó agora só nos resta pedir uma taça de vinho verdade depois da poesia né Felipe Gus que tá aí na live ele é o vocalista e criador da banda Austradian que eu comentei anteriormente e ele é guia turístico viu olha aí uma garotada boa pra conhecer essas praias do nordeste maravilhosa principalmente ali pela Porta de Galinhas por aí é um excelente músico compositor uma pessoa incrível comentário dele aqui uma poetisa new beatiana grande é o poder dessa mulher então precisa deixar a gente tá vendo seus amigos muita gente chegando agora o Felipe Gus professor Anderson seja bem-vindo tá dizendo que vai brindar aqui com Rita muita gente boa então pra esse pessoal que tá chegando e pros que já passaram pros que vão assistir depois a live vamos encerrar com uma belíssima uma das poesias ou mensagens que você queira falar pra gente essa poesia eu fiz dela pro meu sarau da faculdade de letras em abril de 2018 e diz assim nas minhas veias pulso o amor eu sou suspeita pra falar de amor as coisas simples me encantam um belo sorriso me fascina um te amo sincero me levanta amar vai além do só ficar se não houver uma total entrega digo-te meu amigo não é amar é somente uma bodega eu sei que amar é viver e até ressurgir sei que amar é não esquecer é poder cair e levantar é ensinar e aprender amar é um surgimento do redescobrir é viver um sonho sem querer acordar é desvendar os segredos mais ultra secretos é estar longe querendo logo retornar amar de você uma criança mesmo tendo se lá seus 40 é voltar às origens do amor e nem se importar em ser infantil na fase de sempre encontrar o esplendor é dizer coisas que habitam no local mais impensável do coração ser um ser vivente sem se preocupar em viver ou até fazer o mais durão se derreter eu só sei e vou lhes contar uma coisa ouça-me moçada e preste bem atenção ame de fato e de verdade com o coração em toda sua alma ou entregue muita mas muita disposição nas minhas veias pulso o amor é uma chama que arde e não dá pra controlar eu só sei amar e é amar realmente pra valer vou entregar-me a esta louca e alucinante aventura não dá e não vou de mais ninguém esconder esconder pra que se meu olhar fala por mim minha forma de agir revela quem sou amar é a melodia concreta que os anjos fazem soar e Deus em meu coração implementou oba maravilha palmas muitas palmas muitas palmas mesmo vi que entrou aqui na live Pardal e os passarinhos também é um músico também com músicas autorais essa galera da cena autoral que ficou irmãos de alma pelas bandas do meu Pernambuco que maravilha gente sejam todos bem-vindos a gente já está com uma hora e meia mais enfim vamos deixar a Pamela descansar um pouquinho não é Pamela assistam a live vale a pena vai ficar salvo no Instagram e no Youtube sigam Pam Beatriz quem ainda não segue lá tem na bio do Instagram tem a explicação o link para ter acesso aos livros enfim mais alguma mensagem para a Pamela eu sou muito fã de Michael Jackson maravilha e tem uma música que trazendo o português nosso fala natureza humana é uma música que me motivou a poesia com licença do meu primeiro livro e diz assim nesta noite desculpa atrapalhar te incomodar com pensamentos devaneio loucura por estar cheia de desejo um par para quem a natureza humana só sabe julgar te lançar no lamaçal cada vez mais profundo e lá te entrelaçar olho pela janela vejo olhares de sedução nessa cidade piscante e sem som rapidamente me oferece a maçã que poderá me expulsar do paraíso logo me despia e a vergonha cobriu-me por inteiro mas a natureza humana em mim a partir dali começou a existir meu olhar para ele fala tudo que minha boca não pronuncia ele se movimenta me encarando do outro lado da pista posso notar sinto sua sintonia que contagia me faz delirar vejo gostosinho naquele terno observo como Alice olhar carente de menina chego de mansinho toque suavemente seu ombro ele claro de imediato de imediato abertamente sorri me envolve nos seus braços para uma dança sensual a música relata sem dó a natureza humana que nos faz gostar de viver e amar assim estou alucinada de desejo que nem quatro paredes poderão segurar se tornar real confesso vou me lambizar por inteiro se você pensar tentar entender e se perguntar por quê por quê digo-te uma coisa e você sabe bem é a natureza humana eita maravilha palmas obrigado viu Pâmela mais uma vez tenha uma excelente noite vida longa com saúde proteção alegria alegria aí em São Paulo Pernambuco e por onde você passar seja muito feliz tenha muito sucesso para nós para cada um que abdicou um pouco do seu tempo para ouvir as minhas obras e estar aqui conosco maravilha sigam Pâmia Beatriz boa noite boa noite a todos grande abraço e até uma próxima estou sempre à disposição do que precisar viu Pâmela digo mesmo gratidão gratidão mesmo obrigado até uma próxima a próxima a próxima a próxima Obrigado.